Música E aí galera, Conrado falando, eu tô aqui agora para o jogo indie dessa semana Que é esse que vocês estão vendo na tela Data Jammers Fast Forward O que diabos é esse jogo? Eu não sei Vamos descobrir agora Eu notei que ele é meio corrida, eu fiz aqui o How to Play Tem uma espécie de tutorial É meio corrida, meio... sei lá o que Porque eu não postei corrida com alguém Eu tinha que andar no meio de dados Eu não sei o que esse robôzinho é Não tem nenhuma história Tá Capítulo 1 Level 1, dificuldade normal Vamos lá Tá, o que é isso? Tá, cuidado com o Splitter, que é essa coisinha Esse programa de alta prioridade Viaja através do tráfico De vez em quando Resultando em colisões de pacotes de dados Só que Vamos apertar Fire Você controla o seu bonequinho com as setas do teclado E você atira apertando espaço Você tem que tomar cuidado com as linhas vermelhas Porque é onde tem Esse... Esses bichos que te atacam Os verdes não causam dano Então... Ai, droga Fiz merda Você tem que andar nessas linhas verdes Pra conseguir pontos E conseguir recuperar a vida Caso você precise Ah, eu tinha que ter todos os lados Ah, droga Matei Se aperta espaço Ele atira Parece que os do lado direito ali Uou São As bombas que você tem Eu já usei uma Eu acho que eu só tenho três por fase mesmo Uou Não tá tão frenético Quanto eu esperava Eu achei que o jogo ia ficar um pouquinho mais doido Mas não dá Nossa senhora O que foi isso? Ai Bom, ele tem um gráfico bem simples, né? Simplório pra caramba Mas eu acho que era a intenção Au Porque é pra lembrar programas de computador Então tem que ser meio simplório De certa forma lembra Tron Por causa da... Dessas pistas meio transparentes e tal Vamos lá Segunda fase O que que é esse bicho? Pusher O empurrador Tá Vamos deixar Não preciso ler o que que ele faz É uma jogabilidade bem simples Você tem só cinco botões Quatro pra se mover E um pra disparar Uou 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 Isso não foi legal Ah Era pra ter destruído ele Droga Eu só consigo destruir ele por trás Será? Uou Preciso de vida Droga Perdi Preciso de vida Uou Eu não tenho mais bomba nem vida Aí, recupera a vida Au Au Morri Droga Eu não sei se eu tô ficando surdo Ou ele não tem trilha sonora mesmo Mas eu não tô ouvindo musiquinha nenhuma Droga Era pra ir pro lado de lá Uou Uou Preciso pegar mais balas Passei Hehe Bom, como eu disse Jogabilidade simples Fácil Eu espero que fique mais frenético o jogo a cada fase Então você vai começar a ficar meio louco jogando isso aqui Vamos mais algumas aqui pra ver E a música, pelo jeito, só tem na tela de loading Tipo, na tela de escolha da fase Opa, voltei Start game Enter mainstream Vamos lá Agora tem um escorpiãozinho Tratatatá Vamos lá Opa, opa, opa Isso Tem que tomar cuidado com ele Ai Com esses escorpiões Que merda Eu não sabia que tinha isso Escudo Au Droga Presta atenção no que você está fazendo, Conrado Vou ficar aqui Ai, droga Tô perdido Tô perdido Ah, tô sem balas Passei Hehe Dando um resumão Dando um resumão É um jogo divertido Dá pra passar tempo Eu não sei se Melhora daqui pra frente Mas ele não tem uma história Se você só vai passando de fases É meio que um Arcade Só vai passando de fase E fazendo pontuação Não tem nada demais Tá Não sei o que diabo é isso Mas tudo bem Uou Opa Opa Ai Droga Epa Uou Parece que eu diminui de velocidade Opa Pegar uma bomba Eba Mais uma bomba Vambora Opa Droga Não consegui Vamos lá Uou Morri Ah Não safado Passei Realmente Vale a pena Por você ficar brincando Aqui Mas Não tem muita história Não tem Nada demais Pra você fazer Tá O que que é isso Laser shed Tá bom Vamos lá Opa Peguei um escudo Droga Ah Tá começando a ficar muito confuso Porque tem coisa demais Na tela Meu Deus Meu Deus O que que é essa coisa aqui Pula Vambora Vambora Não Droga Opa Explodi errado Eu sou muito burro Droga Que vida Só tem mais uma bomba Só tem mais uma bomba Ah Morram todos Não Droga Que isso Vem Que isso Vem Ah Eu não consigo matar ele Uou Que diabo é isso Sai de perto de mim Bicho Será que eu tenho que deixar ele me acertar É Pelo jeito era isso Matei ele e morri ao mesmo tempo Que estranho Que bizarro Cara Então vamos só mais uma fase Creeper Tá Vambora Só mais uma fase E eu termino esse vídeo Resumindo O jogo é divertido Mas é bastante simplório também Então pra quem tá procurando uma coisa mais complexa Uma narrativa Uma aventura Esse não é o jogo pra você Mas se você tá querendo só Se divertir Passar um tempo Beleza Ótimo jogo Tá O que que é essa coisa verde Ai 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 O que que é essa coisa verde Roxa quer dizer Matei Droga Eu tenho que atrair os bichinhos pra destruição deles Errei Errei Isso aqui é tipo Sonic né Pegando as argolinhas Ah droga Morri Passei Bom é isso ai galera Não sei se tem mais alguma coisa que eu deveria falar do jogo Acredito que não Espero que vocês tenham gostado E olha só Eu tô em 684 A gente se vê na próxima galera Um beijo Falou E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL